A Justiça do Distrito Federal arquivou a ação em que Bolsonaro é réu por injúria contra a deputada Maria do Rosário. Ele disse, em alto e bom som, que ela não merecia ser estuprada por ser feia. Mas por que arquivada? Vamos entender aqui ao vivo com o Yuri Ascar. Bom dia, Yuri. O que aconteceu nesse processo? Bom dia, Neila. Bom dia a todos. O caso ocorreu no plenário da Câmara dos Deputados em 2014. Em 2016, o então deputado Jair Bolsonaro começou a responder ao processo e por ter foro privilegiado, o processo estava no Supremo Tribunal Federal. O processo continuou no STF ao longo dos quatro anos em que Jair Bolsonaro foi presidente da República e um pedido da Procuradoria-Geral da República no primeiro semestre deste ano ao Supremo Tribunal Federal acabou sendo atendido pelo ministro Dias Toffoli que remeteu o processo para a primeira instância da Justiça Federal aqui em Brasília, já no meio deste ano. E aí foi pedido para o Ministério Público uma posição sobre o assunto. A sugestão do Ministério Público foi pelo arquivamento, o que foi acatado pelo juiz do caso, o juiz Francisco Antônio de Oliveira, do 2º Juizado Especial Criminal de Brasília. Na primeira instância, porque Jair Bolsonaro não é mais o presidente da República. E por que, então, o juiz atendeu o pedido do Ministério Público pelo arquivamento? Porque entendeu que ao longo de todo esse prazo, Jair Bolsonaro não foi condenado e o caso estaria prescrito porque as penas não somariam mais do que 10 meses, a pena máxima. E só no período da presidência da República foram quatro anos que o processo ficou parado no Supremo Tribunal Federal. Então está arquivada essa denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A Reneva.